Eu quero trazer agora, coloca pra mim por favor, o caso dos comerciantes lá de Governador Valadares. Lá em Valadares tá uma revolta, por quê? Porque a Prefeitura fechou tudo, né? Cadê o caso de Valadares tá aí com você? Procura aí por favor. É esse aqui, esse aí, isso, exatamente. Coloca aí por favor, lá de Governador Valadares, os comerciantes foram pra porta do estabelecimento pra impedir que os fiscais fechassem. Sabe por quê? Porque tem gente lá que tá passando fome, empresa tá fechando. E o que que aconteceu? Aliás, o que tá acontecendo na maioria do país? Não se toma medidas preventivas, não se prepara pra o problema. E depois que o problema estoura, quer jogar o quê? Nas costas do comércio. Não é comércio que é responsável por isso, gente. Comércio é responsável pelo piseiro, pela cavalgada, pelos botecos entupidos de gente, sem fiscalização, sem nada. Então, coloca a matéria aí pra ver o que que aconteceu lá em Governador Valadares. Eu não vou cumprir, todos os dias eu vou trabalhar. Ninguém vai cumprir. Todos os dias nós vamos trabalhar. Todos os dias nós vamos trabalhar. O policial tá, quem tá no comandante vai o policial. Tem nem isso. Tem que sair, né? Vamos falar. Nós temos a metragem principal, a metragem, a gente está dizendo que não vai cumprir. Paramente, não vai cumprir. Fazer fiscalização, tudo, 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 tudo. O que eu vou fazer é da melhor forma que eu vou fazer, e eu já fui notificado no procedimento que é o fechamento. Então eu gostaria de ter esse apoio da Polícia Militar para fazer a questão. Os fiscais vão fazer o que eu vou fazer. Você conhece muito a Constituição, não conhece? Você sabia que para mitigar direitos fundamentais é só o Estado de Sítio? Ah, você sabia disso, não sabia? Sabia. Ah, então beleza, não quero saber. Você sabe então? Pode fazer. Pode fazer. Aqui só tem trabalhador e comerciante, tá? Só tem gente de bem aqui. Vocês estão fazendo aqui uma palhaçada. Vai ter que levar todo mundo. Vem pra rua, gente. Vem pra rua. A porta aqui não vai fechar. Vai ter que levar todo mundo. Aqui não fecha. A porta aqui não vai fechar. Gente, vem ajudar a gente. A porta não vai fechar. Aperta o comércio. Não vai fechar. Aqui é propriedade privada. Aqui é propriedade privada. Vem, gente, ajuda a gente. Aqui é propriedade privada. Aqui é propriedade privada. A gente tem que estar aqui ó, pra defender o patrão, pra defender a empresa Isso aqui é um absurdo o que está acontecendo aqui Isso é uma vergonha que está acontecendo aqui Isso é uma vergonha Você precisa do seu emprego Vem, se você quiser A gente só quer trabalhar Só vai trabalhar Quero que filma todo mundo pra chegar e ser uma greve Quero ver o que o prefeito vai fazer Nós só queremos trabalhar Vai ter que levar todo mundo Eu sou pai de família Eu sou pai de família Aqui todos os trabalhadores precisam do salário Vocês estão perdidos Vocês estão perdidos Tem que levar todo mundo Tem muitos pais de família que precisam do salário Aí foi o que aconteceu em Governador Valadares Governador Valadares, por que eu estou trazendo o exemplo de Valadares? Porque isso está se arrastando pelo país inteiro Os comerciantes estão revoltados com esse negócio de lockdown Com esse negócio de fechar tudo Porque a empresa dos caras está quebrando O sujeito não está tendo como pagar funcionário Aí coloca a culpa nele De uma culpa que ele não tem Há quanto tempo que a pandemia está aí Quanto de recursos veio para os municípios Para todos os municípios Teoflotone, Valadares, Juiz de Fora Para tudo quanto é E os caras ao invés de terem se preparado Porque sabiam que a situação iria se agravar Não, o que que fizeram? Foram para a campanha política Foram os primeiros a fazer aglomeração Carriata, passeata, caminhada Fizeram de tudo, de tudo Agora, quem vai pagar o preço de novo é o comércio Igual está acontecendo lá em Valadares Coloca aquela senhora de Juiz de Fora Juiz de Fora, o pau está quebrando também Juiz de Fora, o pau está quebrando Comerciantes lá, revoltados com a situação Temos a imagem de uma De uma comerciante Trazendo também detalhes lá em Juiz de Fora Eles não aceitam o que está acontecendo Mas pra mim já não está dando mais essa cidade Estamos aqui Carros de polícia, quatro, guarda municipal Aqui, inclusive com a arma não letal Deles ali na mão E aí a gente pergunta o que está acontecendo Se é apreensão Se é apreensão do tráfico de drogas O que está acontecendo aqui? Eu vou mostrar pra vocês O que está acontecendo no centro de Juiz de Fora Aqui no Rio É isso aqui que está acontecendo Vocês vão me desculpar se eu fico passional Porque eu fico Eu fico passional mesmo Eu fico passional Porque eu não vejo vagabundo ser tratado assim Eu fico passional Porque esses meninos usando maconha No parque álcool, não são tratados assim E olha o trabalhador chorando Fechando a porta do emprego dele, gente É um absurdo o que está acontecendo em Juiz de Fora O trabalhador está sendo tratado Pior do que criminoso vendendo droga Porta de boca de fumo Você não vê acontecer uma ação Que está acontecendo aqui Esse é um absurdo de Juiz de Fora Entendeu? E não pode falar E sabe o que aconteceu aqui, gente? Na Natália Restaurante Aqui na Santa Rita No centro de Juiz de Fora Exatamente isso daqui O pessoal foi e entregou Duas marmitas pra senhora Porque o delivery agora Não especifica qual que é o tipo de veículo Se é a pé, se é a entrega pela portinha Não, o delivery a pessoa tem que ligar Entendeu? Aí tem que fazer a entrega Tem que dar uns passos Tem que dar duas giradas na roda da moto Pra poder ser delivery Então vocês me perdoem Se eu nem consigo falar direito Se eu não estou nem conseguindo articular as palavras Porque pra mim, gente Dói no meu coração Dói no meu coração Ver o trabalhador ser tratado desse jeito nessa cidade Vagabundo no morro Não é tratado assim Vagabundo no morro Tem direitos humanos É isso que o PT faz O PT O partido que não é dos trabalhadores É isso que eles estão fazendo Olha que bonito É isso aqui que eles fazem, ó É isso aqui que eles fazem Tá? É isso aqui que eles fazem em Juiz de Fora Tá aí, portanto, o desabafo de uma comerciante Isso é lá em Juiz de Fora Onde a situação tá realmente complicada Muito complicada É um comércio fechado lá E os moradores Inconformados Eu quero que voltem Para as imagens da turma 37 De novo Volte para as imagens da turma 37 Por favor Volte Olha as imagens da turma 37 Aí os municípios Permitem que isso aí aconteça Como permitiu aqui em Teoflotone Aí lotam leito de UTI Amanhã vão chegar e fechar o comércio O que que o comércio tem a ver com isso aí? Me explica Alguém me explica, por favor O que que o comércio tem a ver com as filas enormes Da Caixa Econômica Federal Do Banco do Brasil De outras de outras regiões, né? Então a gente espera que não se chegue ao extremo aqui em Teoflotone De fechamento de comércio Que tem que tomar É medida preventiva Fazer valer o direito que o município tem, né? De de fiscalizar Evitar esses eventos clandestinos Usar os os funcionários que foram contratados Sob pretexto de que seriam contratados Para enfrentamento a Covid-19 Colocar na rua Para poder trabalhar Para poder contar Conter Isso que nós estamos vendo aí Isso que nós estamos vendo aí Que é uma vergonha Isso é uma vergonha Ah, mas aí se o cara quer morrer é problema dele Tá bom, é problema dele Só que a irresponsabilidade de quem participa de um negócio como esse aí, ó A irresponsabilidade de quem promove De quem participa e de quem deixa acontecer Reflete no geral Porque se lota o leito de UTI do hospital Eles não querem saber se foi no piseiro Se foi na cavalgada Se foi no boteco lotado Que o cara contraiu, não Aí vão lá, fecham o começo O que que tem a ver a lanchonete do coitado do Átila Que vende dois pastéis por dia Que agora tá fechado a partir de hoje Só pode delivery O que que tem a ver o hot dog do Bachim Lá na Vila São João Que até álcool em gel na mesa tem Pro cara poder comer o sanduíche dele lá sentado Tranquilo, sossegado E seguindo todas as regras Com isso aí Nada, quem é que tá pagando o preço? É o hot dog do Bachim É a lanchonete do Átila lá É o Balim O bar do Balim São as lanchonetes de Tio Flotone Então é um negócio É um negócio que não dá pra entender Não dá pra entender Eles deixam acontecer o que não pode Deixam acontecer o que não pode E querem cobrar e punir E colocar o preço nas costas De quem não tem nada a ver com isso